Matheus tem 23 anos e nasceu com um problema genético que causa deficiência de cálcio e, consequentemente, problemas de crescimento. Isso não impediu que ele fizesse faculdade e tivesse uma carreira. Há um ano, foi contratado como auxiliar de recursos humanos numa rede de drogarias. Isso provoca para todo mundo que eu sou capaz de vencer, conseguir meu próprio dinheiro, minhas próprias coisas e lutar. A empresa tem 1.412 funcionários. 52 são pessoas com deficiência. Ou o PCD. Para conseguir cumprir a lei, a rede teve que ajudar na formação e buscar profissionais. Temos um trabalho de profissionalização, que é onde busca esse profissional no mercado. Muitas das vezes é o primeiro emprego. Então, damos prioridade hoje àquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade no mercado de trabalho. Autista, pessoa com deficiência, pessoa com deficiência intelectual. A lei de cotas obriga as empresas, que têm entre 100 e 200 funcionários, a destinar 2% das vagas a reabilitados e deficientes. Esse percentual sobe para 5% para a empresa com mais de 1.001 funcionários. Em Goiás, quase 1.200 empresas se enquadram na lei de cotas. O problema é que só 151 cumprem integralmente a lei. Das mais de 21 mil vagas disponíveis, menos de 7 mil estão preenchidas. Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, mesmo com vagas sobrando, as empresas têm dificuldade em preencher as vagas destinadas para deficientes e pessoas reabilitadas. Nós temos dois grandes desafios nessa questão de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O primeiro é a empresa encarar que esses candidatos que estão disponíveis no mercado de trabalho, eles podem, não só para uma cota, mas que eles podem ser encarados para as outras oportunidades dentro da empresa. O desafio como candidato é a gente sempre estar à frente aí da busca por um resultado melhor e principalmente demonstrar essas potencialidades, a vontade que tem de fazer carreira naquela empresa. Outro problema é que muitas pessoas preferem ficar fora do mercado de trabalho, com medo de perder o benefício pago pelo governo, que geralmente é de um salário mínimo. Ranieri teve paralisia infantil. Mesmo com limitação de mobilidade, há 13 anos ele foi contratado como auxiliar de estoque. De lá para cá, o salário dele aumentou e hoje ele é subgerente de um centro de distribuição. Persistir, né? Nunca baixar a cabeça. Sempre acreditar na gente mesmo. Eu sempre acreditei no meu potencial e eu cheguei onde eu cheguei.